Música Agora o treino conosco é o sueco, que é o homem grande, um treinador profissional, hoje é na Cabo Merde, e na marca. A gente tem mais obrigado por darmos a oportunidade para o tag tipo DIVA, o Crioresports.com Canto temos aqui no treino treinador? O Crioresports.com O Crioresports.com A gente tem mais claro que a gente conseguiu o partido, tem mais pique o partido, e a gente vai pensar que se passa é a um treino. E aí vamos lá. Vamos lá. Crioresports, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou estudante com a história, eu fiz na hora de 36, eu sou estudante em 89, eu sou estudante em 29, eu sou estudante em 29, eu sou estudante em 29 anos. E em Nenau, em Nenau, em que tipo de estudante de Nenau? Bom, em Nenau, é como um... Surtro-se o que se chama de esforço, eu sou estudante em Nenau, eu sou estudante em Nenau, eu sou estudante em Nenau. Eu venho da Força Beninguei por ali, com um amigo meu, nome de Fran, que ouvi para o meu treinador, de base de padrões, foi de capaço. E logo no momento, eu passei a equipa de programas, que o cliente acabou com o convite, como é um exame, 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 um exame. Por informação contínua, o programa é uma equipa que entrou na primeira vez, na Liga Atos de Vidas, no marco, durante o campeonato, que eu ganhei sete pontos durante a época, por que vicesse a vitória, o empate, um quadro, que eu ganhei sete pontos. Mas, no passado, eu tomava, na primeira temporada, por causa de, na primeira temporada, que eu me eu ganhei, o dado tempo deivo a ver, por causa de que você ganhou um, mas quem faz uma preocupação com um jogador, por que se fez, fez compri, o tipo Butau adventures, que 나는 o que ganhar, mas nunca eu venho alguma vez. Por fim, eu consegui ganhar em praioca, em nosso praioca, o meu governo estava indo em praioca, E a dar-nos ver o meu segundo ano, vivi um ano para ganhar, no único que é maior do que nós, para ter, e para o nosso corpo, e ter-me de ser mais um dos anos passados. E qual é que é a perspectiva para ganhar? A perspectiva para ganhar, o que é que se aprende é sempre para ganhar. E o maior que se engano, o meu objetivo é ganhar o campeonato. Embora seja que só eu, que é muito tipo na minha espetada, sempre ganha. Mas o que eu digo que não, ele é campeão da atividade na América. E quando termina, qual é a mensagem que me interviste ali para todos os ouvintes de Tarkyx Sportiva, para a interna, os seguidores de ClioSport.com, e para os jogadores, senhor, qual é a mensagem que me interviste? Bom, em primeiro lugar, te agradecer, é ter contato com os discursos na América do Brasil. Eu nunca tive nada que viste na América, agradecer bastante. E ainda tenho o sucesso na minha carreira, que sempre me interviste em inglês. E para a equipa, participador, na sexta-feira que é tarde, meu irmão, Pedro Pérez Amaz, que é Pedro Pantacar aqui por a grande, o novo, dentro do tempo, mais do que eu pensei ano passado. Obrigado. 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 Ok, obrigado. Obrigado.